Olá, minhas amigas e amigos, sagitarianos, sagitarianas, estou aqui para fazer a previsão para vocês para o mês de maio de 2022. Já desejo que seja um mês abençoado, que seja um mês próspero, um mês de fartura aí para todos vocês. Ok, sagitarianos? Então, vamos começar com a energia que vocês vêm trazendo aí do passado. Qual a energia do momento presente? Energia para o restante do mês. O que está no subconsciente de vocês, o que está nos pensamentos e a solução para algum tipo de problema que vocês estejam passando. E vamos ver um conselho também para vocês, do que vocês precisam cuidar mais neste mês. Vamos começar com o que vocês vêm trazendo do passado. Vocês vêm trazendo muita dificuldade do passado. Alguma dificuldade muito grande, algum problema que vocês enxergam como gigantesco, como um problema muito grande, como um problema de difícil solução. Vocês vêm enxergando esse problema como uma grande montanha, como uma grande dificuldade. Vocês vêm arrastando essa montanha ainda na vida de vocês, tá? Vamos ver a energia do momento presente. No momento presente de vocês, vocês estão um pouco mais calmos, tá? Vocês estão mais sossegados, mais tranquilos, porém ainda arrastando esse problema na vida de vocês. Mas vocês já estão mais calmos, mais tranquilos, mais sossegados nessa questão, tá? Vamos ver a energia para o restante do mês. Vocês vão colher aquilo que vocês plantaram, tá? Vem uma colheita para vocês. Vocês vão conseguir colher tudo aquilo que vocês plantaram, tudo aquilo que vocês andaram semeando nos últimos tempos. Chegou o momento de colher, tá? Então vocês vão conseguir colher, vocês vão conseguir colher paz, tranquilidade, vocês vão aí colher coisas boas, tá? Então quem plantou coisas boas vai colher coisas boas. Então aproveite essa energia, tá? Nos pensamentos de vocês. Nos pensamentos de vocês, vocês querem boa sorte. Vocês querem passar pelos problemas com boa sorte. Vocês querem ter sorte na vida, vocês querem algo que, sabe, que vocês pensem na sorte. Como, ah, será que eu vou ter sorte para conseguir tal coisa? Será que eu vou ter sorte para isso? Será que eu vou ter sorte naquilo? Então vocês pensam muito na sorte, tá? E é uma sorte mais física que vocês estão pensando, que vocês estão querendo aí. Vamos ver a solução para algum problema que vocês estejam passando. É se sentirem mais felizes, tá? Muitos aqui estão passando por algum tipo de problema, por algum tipo de dificuldade, que não veem felicidade. Vocês não encaram as coisas com felicidade. Então chegou um momento que você deve encarar, por incrível que pareça, você deve encarar os seus problemas com felicidade. Às vezes a felicidade vai resolver o problema de uma maneira muito mais fácil do que você se sentindo com dor, você se sentindo cansado, você se sentindo derrotado. Coloque uma alegria. Poxa, se eu estou passando por essa situação, vou me sentir alegre com isso. E você vai ver que você vai conseguir resolver os seus problemas dessa maneira, tá? Então se sinta mais feliz. Traga uma felicidade de dentro para fora para que você consiga resolver o seu problema, ok? E vamos ver um conselho para este mês, tá? Alguma coisa que vocês precisem dar mais atenção neste mês de maio. Vocês precisam se centralizar mais, vocês precisam se equilibrar mais, tá? Então mantenha o seu equilíbrio anterior. Se mantenha mais equilibrado, mais equilibrada, mais firme, mais no seu eu, tá? Se centralize no seu eu. O que é o seu eu? É quem você realmente é. Muitas vezes por circunstâncias da vida, você acaba se desviando de quem você realmente é. Você faz muito para agradar os outros, para agradar as outras pessoas e esquece de quem você realmente é. Então busque se centralizar e ser quem realmente você é para que tudo dê certo neste mês de maio. Ok, Sagitarianos? Então era isso que eu tinha para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz.